Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. No vídeo de hoje trago-vos aqui a explicação de como fazer subtrações com números inteiros e decimais. Mais especificamente, trago-vos aqui algo que é muito comum os alunos errarem e deixar aqui algumas dicas para evitar que façam esse erro. Já tinha deixado anteriormente um vídeo sobre adição de números inteiros e decimais. Deixei lá um truque para não se enganarem a colocar a operação, portanto fazer a conta de pé, como se diz de forma comum. Vou-vos deixar essa dica também aqui, mas vou adicionalmente explicar aqui algo que pode ajudar a evitar o tal erro que eu vou referir. Então, a questão de colocar a conta de pé ou fazer a operação quando tem um número que é inteiro e um número que é decimal devem colocar a letra U na unidade de cada número. E assim não precisam de se preocupar com a questão de vírgula debaixo de vírgula porque um dos números não tem vírgula, não é? Então não podem fazer essa associação. No entanto, em relação à unidade, os números têm sempre, qualquer número que escrevam tem sempre, portanto começam sempre pela unidade, o que significa que já não têm esse problema, portanto é só colocarem a letra U na unidade de cada número, lembrando que no número inteiro é sempre o último algarismo e no número decimal é o número que vem antes da vírgula, ok? Então vamos colocar esse número, vamos colocar esses algarismos um debaixo do outro e vamos preencher o restante número assim, ok? Agora, qual é o problema aqui? O problema que surge, então vamos colocar aqui assim, o problema que surge é que numa subtração, se este número estivesse ali em cima, era só baixar, correto? Mas a questão é que quando este número está cá em baixo e nós não podemos andar para trás, portanto eu não posso baixar o número porque senão é como se eu estivesse a dizer 2 para 0, não posso andar para trás nos números das subtrações. Então o que é que eu devo fazer para evitar que hajam enganos? É preencher essa zona, portanto o número que falta ou que não está ali com zeros. Estes zeros estarem ali ou não estarem igual, é indiferente, portanto o número ele continua a ser o mesmo, 6347, só que ao adicionarmos estes zeros vai nos ajudar a lembrar que nós temos que fazer a subtração de 2 para 10, ok? E é isso que ajuda ao escreverem estes zeros, vai ajudar a lembrar disso. Então vamos fazer a operação, portanto 2 para 10, 8, eu adiciono, na subtração adiciono as dezenas que vão cá em baixo primeiro, faço essa adição inicial e depois é que faço a diferença. Portanto, 3 mais 1, 4, 4 para 10, 6, 10, portanto a dezena vou juntar aqui ao 7, 7 mais 1, 8, 8 para 17, 7 mais 1, 8, 8 para 17, 9, e vai 1, vou adicionar aqui, 4 mais 1, 5, 5 para 14, 9, e vai 1, 1 mais 1, 2, 2 para 3, 1, e agora sim eu vou colocar aqui o 6 em baixo, colocar aqui também a minha vírgula e a operação está feita, ok? Espero que esta dica que seja útil, deixo-vos também aqui o vídeo para verem como é que faço em relação à adição e espero que este truque, esta dica que vos deixo, vos ajuda a não errarem mais a subtração entre números inteiros e decimais. Obrigada por terem assistido, até ao próximo vídeo!